Reveja alguns dos piores desastres aéreos brasileiros ocorridos nos últimos 20 anos no Brasil. A cronologia da tragédia. Setembro de 1989. Um Boeing da Varig, que havia decolado de Marabá, no Pará, faz um pouso forçado na floresta amazônica. 14 pessoas morrem, 54 ficam feridas. Março de 1996. Um Leerjet, que levava o grupo Mamonas Assassinas, cai na Serra da Cantareira depois de uma tentativa de pouso no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Nenhum ocupante da aeronave sobrevive. Outubro de 1996. Um Fokker 100 da TAM cai numa área residencial do bairro paulistano do Jabaquara, poucos segundos depois de decolar do aeroporto de Congonhas. 99 pessoas morrem. Setembro de 2001. A cabine de um avião da TAM perde a pressurização e faz um pouso forçado no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Uma passageira morre. Agosto de 2002. Um avião da Rico Linhas Aéreas cai perto do aeroporto internacional de Rio Branco, no Acre. 23 pessoas morrem. 8 sobrevivem. Maio de 2004. Depois de uma falha mecânica, um avião da Rico Linhas Aéreas tenta pousar no aeroporto internacional Eduardo Gomes, em Manaus. A operação fracassa. 33 pessoas morrem. Setembro de 2006. O Boeing 737 da companhia Gol se choca em pleno ar com o jato Embraer Legacy. E cai na Serra do Cachimbo, na divisa do Pará, com o Mato Grosso. 154 pessoas morrem. O acidente foi apontado como início da atual crise aérea.